Fala tio Chico, tudo bom? Tudo bom. Tiago Nogueira aqui novamente, depois de muito tempo aí sem aparecer na live. Oi, Tiago. Deu a culpa desses últimos tempos, 160, né? Só uma dor de cabeça, mas o assunto hoje é dela, mas não focado nos problemas, porque de problema a gente já tá cheio. É? Tio Chico, eu assisti aquele vídeo seu sobre peças na concessionária. Peças originais e tal, sobre o preço. E eu queria mandar esse áudio pra abordar um outro ponto dessa história, que é o seguinte. Já não basta a peça ser cara. Agora em concessionária também tem aquela história de você ter que esperar um longuíssimo prazo por determinada peça. Às vezes até pra uma peça pequena, tio Chico. Então, exemplo pra você é até da minha 160. Minha 160, ela tem o parafuso que prende o escapamento no bacalhau da moto. E a porca desse parafuso é uma porca diferenciada lá. Ela tem como se ela fosse uma porca e arruela já embutida nela. E que não acha em lugar nenhum. E eu fui na minha concessionária aqui da Bahia, do Guarambi, e cara, simplesmente é o seguinte. 30 dias pra chegar, de 15 a 30 dias pra chegar, um parafuso com uma porca. É de plástico? Simplesmente 30 dias. Um negócio que tipo assim. Beleza, se fosse uma peça até maior, até justificaria. Mas, na minha visão, eu acho muito injusto esse negócio de esperar um longo prazo por conta de uma pecinha que tipo assim. A gente não tem culpa que... A gente não tem culpa que não achar em outro canto. E aí, a gente tem que ficar refém de um prazo desse. Literalmente, né? Refém. Além disso, também, tem outra coisa também que eu comi na minha moto, que foi o guidom da cargo. Que é aquele guidom que tem lá pra botar peso de guidom. E aí, agora, outra parada aí. Outro tópico que é o seguinte. Isso tudo botou de plástico. O vendedor chegou pra mim e disse que, olha, esse tipo de peça agora, a gente tá exigindo pagamento adiantado pra poder encomendar a peça. O que você acha disso, tio Chico? Um abraço e espero não ser gongado aí pelo meu retorno. Não, de forma alguma. Todo respeito a você que sofre, né? Agora, com essa moto de plástico aí, eu tenho a dó de você, filho. Porque além de você estar com a moto bomba relógio, você ainda tá dependendo das peças de prático. Não é pra trocar. Ô, Deus. Né? E ainda agora com a alta do petróleo, você se lascou, hein, filho. A alta do petróleo, todos os derivados do petróleo, vai tudo aumentar e a moto é toda feita de prático. Aí você se lascou mesmo. Olha, 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 olha. Onda de prático. E o petróleo só, ó. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.